Meu arrependimento veio rápido, né? Acho que não valeu a pena trocar alguém como eu pra ter qualquer esquema Durou só algumas semanas e eu te garanto, eu não nasci pra ser segundo plano Pra ser segundo plano De repente chega uma mensagem no meu celular, sabia que uma hora iria voltar Olha você de novo atrás de mim Parece que o beijo dela não foi melhor que o meu Nem se compara com aquele que a gente deu E o seu olhar te entrega, cê tá querendo eu Me deixa de orgulho e venha aqui me ver Me acalma com saudade de você Aceita logo o que cê quer me amar Antes que eu coloque alguém em seu lugar Aproveita enquanto entrar a tempo Vai que acaba esse sentimento Tem gente querendo ocupar seu lugar Cuidado hoje que vai terminar De repente chega uma mensagem no meu celular, sabia que uma hora iria voltar Olha você de novo atrás de mim Parece que o beijo dela não foi melhor que o meu Nem se compara com aquele que a gente deu E o seu olhar te entrega, cê tá querendo eu Me deixa de orgulho e venha aqui me ver Me acalma com saudade de você Aceita logo o que cê quer me amar Antes que eu coloque alguém em seu lugar Aproveita enquanto entrar a tempo Vai que acaba esse sentimento Tem gente querendo Tem gente querendo ocupar seu lugar Cuidado hoje que vai terminar Cê mais irá beber Cuidado hoje que vai terminar É boa demais, junho